Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscila. Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer essa bolsinha linda aqui. Eu fiz ela usando caixa de leite. Ela foi bem fácil de fazer, foi baratinha. E se vocês estiverem ouvindo um barulho, eu faço desculpa, mas é porque meu vizinho tá fazendo obras e eu tinha que gravar. Tava esperando acabar o barulho, mas não acabava. Então, foi mal, gente. Mas então vai ter um barulhinho no fundo, tá bom? E como eu ia dizendo, eu vou ensinar a fazer essa bolsinha linda aqui de caixa de leite. Eu fiz ela com uma alcinha dessa vez. Tem outras bolsas aqui no canal, por isso que eu falei dessa vez. Vou deixar aqui no card, caso vocês queiram aprender a fazer também. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Quem gostar, puder deixar um like, eu agradeço muito. Compartilha também esse vídeo com seus amigos. Chama seus amigos pra se inscreverem aqui no canal, que a gente tá quase chegando a 50 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Agradeço muito quem puder fazer isso. E claro, se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever aqui e ativar as notificações. Porque sempre tem desse tipo de vídeo aqui no canal. Então se você gosta de DIY, com materiais recicláveis, materiais baratinhos, se inscreve que você vai gostar. E claro, assiste vídeos antigos também que tem muito vídeo legal por aí. Então é isso, amores. Cheio de papo e vamos lá fazer a nossa bolsinha. Bom, gente. Pra começar a fazer a nossa bolsa, eu peguei aqui uma caixinha de leite e já recortei a parte de cima e a parte de baixo. E ela ficou aqui com um total de 31 cm de comprimento por 16,5 cm de largura. Essa é a medida que a gente vai precisar. E eu usei uma daquelas caixinhas retangulares, tá? Eu vou manter os vincos aqui originais, o formato original da caixinha. E pra essa bolsa não serve a caixinha quadrada, tem que ser a retangular, tá gente? E eu peguei mais uma caixinha, que eu também limpei bem aqui, e recortei mais alguns pedacinhos que a gente também vai usar. Esses dois retangulozinhos aqui, tem a mesma largura que essa parte de cada esteita, que é a largura da caixinha. Que é 6 cm de largura, e eu fiz com comprimento de 9 cm. Esse outro pedaço aqui, tem a mesma largura da peça inteira aqui, ó, da caixa. Tem 16,5 cm. Ó, mesma largura da caixa. Esse pedaço vai ser a aba, que a gente vai fechar a bolsa depois. Ele tem, nessa parte aqui, 4,5 cm de largura. Tem 1,5 cm nesses dois pedacinhos aqui. E esse pedaço aqui do meio, tem 5,5 cm. Eu marquei aqui esses 5,5 cm, e marquei esses dois pedacinhos de 1,5, e depois cortei na diagonal. Porque eu quero que fique nesse formato aqui, ó, a aba da minha bolsa. Mas se você quiser, você também pode cortar redondo, ou deixar quadrado mesmo, retangular, que também fica legal, tá? E agora eu vou começar colando esses pedaços nesse tecido aqui. Que não é bem um tecido, né, gente? É um tecido meio plástico, assim, eu não sei explicar. Eu comprei ele lá no Saara, achei lindo demais. Falei, não, tem que fazer uma bolsa com esse tecido. Ele não foi caro, tá? Comprei meio metro, custou acho que 7 reais, 7 reais e pouquinho. E aí eu vou posicionar dessa forma, ó. Com essa parte mais estreita aqui pra cima. Pra ela ficar juntinho desse molde aqui, com essa aba. A parte mais larga, eu deixei pra baixo. E esses dois pedacinhos aqui, retangulares, eu tô colocando nas laterais. Eu vou deixar eles aqui, ó, com uma distância de 3 milímetros, mais ou menos. E aí eu vou começar a colar tudo aqui com cola quente. Passa a cola quente em volta de tudo, bem certinho. Passa onde a gente vai vincar também, que essa parte é importante. E cola tudo assim. Essa parte da aba, também vou deixar mais ou menos 3 ou 4 milímetros de distância, tá, gente? Ó, depois de tudo colado, ficou assim. Agora eu vou vir com a tesoura, cortando aqui nos cantinhos. Pra poder facilitar, pra gente dobrar essas alinhas de tecido pra dentro. Pro acabamento ficar bem bonito, bem certinho. Vou cortar aqui desse lado, dessa maneira. Ó, desse lado vai ficar assim. Depois eu vou cortar do outro lado, da mesma maneira, tá, gente? Esses cantinhos aqui, é só cortar mesmo aqui na diagonal. Aí aqui eu vou cortar assim, ó, fazer um V aqui na diagonal. Mesma coisa do outro lado. Aqui em cima também vou fazer um V em cada um desses cantinhos. Todas as partes que a gente vai vincar, é bom fazer esse V. Pro acabamento ficar bem legal. Depois é só passar mais cola quente e ir colando todas essas partes pra dentro. Ó, já colei tudo. Pra tá certinho o acabamento dessa parte. Aí eu recortei uma peça igual a essa no papel cartão. Eu tô usando esse papel cartão azul, mas tanto faz a cor, tá, gente? Porque essa parte vai ficar pra dentro, nem vai dar pra ver. Eu escolhi esse porque era o que eu tinha aqui. Mas eu vou usar esse lado aqui, que é essa cor meio bege, vamos dizer assim. E aí eu recortei um tecido aqui, que eu quero fazer o forro da minha bolsa dessa cor. E vou colar no papel cartão, nesse lado aqui que vocês estão vendo. Vou colar assim, ó, o avesso, nesse lado que eu vou usar. E colar da mesma maneira que eu colei o outro tecido na caixa de leite. Ó, depois de colado ficou assim. Da mesma maneira que eu colei o outro. Agora eu vou fazer a alça da bolsa. Eu recortei nesse mesmo tecido que eu usei pra colar na caixa de leite. Uma tira de 4,5 cm de largura. Por 1 m de comprimento. Eu sou bem alta, tá, gente? Então eu quis fazer um método porque eu gosto da bolsa bem compridinha. Mas aí você vê a medida que você acha legal pra você, tá bom? E recortei no outro tecido uma tira de 9 cm de largura. Que é o dobro dessa tira. Por 1 m também de comprimento. Essa tira aqui eu vou colar com a cola quente da seguinte maneira. Vou passar a cola quente aqui nas beiradinhas. Bem no cantinho. E vou dobrar essas beiradinhas pra dentro. Vou deixar um espacinho entre elas aqui no meio, ó. Como vocês estão vendo. Pra ficar na largura que eu quero a minha alça. A outra tira, gente, eu vou colar com cola branca. Essa cola aqui extra forte. Vou passar com o pincel espalhado bem bonitinho. Pro acabamento ficar bonito. Pra ficar fininho, sabe? E vou dobrar assim, ó. Dobro um lado até o meio. Dobro outro até o meio também. E depois dobro um em cima do outro. Ó, você marca onde tá o meio. E aí é só dobrar os dois lados até o meio. E depois dobrar tudo no meio. A cola branca vai deixar ele bem fininho, tá? E depois eu vou colar uma tira na outra. Ó, já colei uma tira na outra. Usei cola quente mesmo, tá? Pra colar essas duas tiras juntas. E aí a alça da nossa bolsa já tá pronta. Eu vou colar ela aqui, ó. Nessa parte da caixa de leite. Eu colo um pedacinho assim, mais ou menos uns 3 centímetros pra dentro. Ou 4 centímetros. Não tem uma medida muito certinha, não. Eu colo bem centralizada nessa parte aqui, ó. Dos dois lados. Nessa posição, tá, gente? A parte florida eu coloco pra dentro da alça. E aí depois eu vou colar essa parte aqui por cima. Pra poder dar o acabamento e ficar bem certinho. Aí é só passar cola quente em tudo aqui em volta. E colar essa parte. Ó, depois de colado ficou assim. Tá vendo? Eu fiz um furinho aqui em cima agora. Porque eu vou colocar um fecho nessa bolsa. Essa parte é opcional. Se você quiser, você pode só colocar um velcro mesmo, tá? Não precisa fazer esse furinho. Mas eu vou usar esse fecho aqui, ó. Que eu tô mostrando pra vocês. E aí o furinho tem que passar essa parte aqui inteira, ó. Tá vendo? Deu pra passar bem. Então o tamanho tá legal. Aí eu vou vir com a tesourinha aqui. De ponta fina. Com a qual eu fiz esse furinho. Vou fazer mais dois cortezinhos aqui do lado. Pra gente poder colocar essa peça. Que vai ficar em cima. E aí aqui atrás dessa peça. Eu vou colar essa peça aqui, ó. Eu vou colar com cola quente mesmo. Mas você também pode usar cola instantânea. Super bonde. Ó, já colei. Tá bem firme aqui. Essa eu já coloquei também. Tá vendo os ganchinhos também, ó. Aí agora nesses ganchinhos a gente vem com uma tesourinha. Ou com alguma outra coisa bem firme. E empurre eles pra dentro. Aqui na parte de baixo eu vou colocar essa peça aqui, ó. Que também tem dois ganchinhos. Já fiz os cortes aqui. Pra ela poder entrar. Medi certinho pra ver onde ela vai ficar. E essa outra peça aqui eu vou colar com cola quente. Aqui atrás dessa peça. Os ganchinhos dela entraram nesses furinhos aqui, ó. Tá vendo? E é só empurrar esses ganchinhos pra dentro também. Pra essa peça poder ficar bem firme. Depois que eu terminar de colocar esse fecho. Eu vou passar cola quente aqui, ó. Nos quatro cantinhos da nossa bolsa. Pra poder fechar ela. E ela já ficar montadinha, ó. E aí a nossa bolsa já tá prontinha, gente. Olha como é que ficou o fecho por dentro. Tá vendo? Os ganchinhos estão bem apertadinhos já. Ela ficou bem espaçosa por dentro. O fecho tá funcionando certinho. Ó. Mostra ela mais de perto pra vocês verem. Você pode vender. Você pode dar de presente pra alguém. Tô colocando aqui esse porta-batom. Que eu também fiz aqui no canal. Também foi com caixa de leite. Vou deixar aí no card de vídeo pra vocês. Coloquei no meu celular. E olha só quanto espaço ainda tem na bolsa, gente. Dá pra guardar chave, dinheiro. Dá pra guardar um monte de coisa. Eu com certeza vou usar muito a minha. Eu adorei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado muito. E esse foi o vídeo de hoje, peixinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.